Bom pessoal, mais um vídeo de palpite, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no dia 13 de agosto de 2022, teremos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, pelo Brasileirão Série B, teremos Vasco e Tom Benz. Bom, o Vasco vai estar jogando em casa, e o Vasco para mim é favorito nesse jogo só pelo fato de estar jogando em casa. Que o Vasco não tem apresentado um bom futebol, não vem de resultado positivo, ok? E eu acredito que o Vasco é favorito para esse jogo, eu acredito que o Vasco vence, mas pelo simples fato de estar jogando em casa, ok? Porque a Tom Benz é um time bom, é um time organizado. Então mando Vasco 1, Tom Benz 0, ok? Para mim, o Vasco vence somente por 1x0 nessa partida, ok? Valeu! E aí